Fala comigo, Marco Ladez do Neu, estou com o Nen aqui, autor de um golaço. Nen, fala um pouco aí daquela jogada ali, né? Foi lá no terceiro andar, um golaço, 1x0 pro time. O que muda aí pro segundo tempo? Bom dia. É, boa tarde, Nen, no caso. Sobre o gol ali, é que o nosso time trabalha muito, o Júnior vem falando. Pra levar a bola ali de fundo, com o cenário, com o nosso time. A gente já são baixos, sobe bem. Aí tive que fazer o gol. E pro segundo tempo agora tem mais calma, tocar a bola e tentar matar o jogo ali. A galera tá falando aqui, ô Nen, que fez estilo Cristiano Ronaldo, terceiro andar. É, porque o jogo passado eu subi assim também. Aí eu estive a felicidade de poder marcar o gol, de dar uma cabeçada. Valeu, Nen, brigadão.